Na liturgia de hoje, Deus dá uma lição nos orgulhosos. No evangelho de hoje, os discípulos se aproximam de Nosso Senhor e lhe perguntam, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Se nós fôssemos considerar os dias atuais um conjunto de discípulos que se aproximassem de Nosso Senhor, será que a pergunta seria a mesma? Será que as pessoas ainda se preocupariam em saber quem é o maior no reino dos céus? Ou as perguntas seriam diferentes? Quem é o mais bonito, Senhor? Quem é a pessoa mais rica? Quem é a pessoa que tem mais sucesso nesta vida? Quem é maior do que os outros? Quem passa à frente? Quem tem tudo aqui nesta terra? Será que não seriam estas as perguntas que seriam feitas a Nosso Senhor? Ou ao menos, se as pessoas ainda tivessem um pouquinho de bom senso, nem perguntariam, mas teriam essas preocupações no fundo de suas cabeças? É, infelizmente, um caso sério para pensarmos, porque nos dias de hoje, qual é o fundo da preocupação das pessoas? O que as pessoas levam no fundo do seu coração? Serem grandes diante de Deus? Prepararem-se para uma eternidade realmente feliz? Ou as pessoas estão apegadas a tudo o que passa, tudo o que é desta terra, mas que não permanece para a vida eterna? E nós vemos Nosso Senhor Jesus Cristo corrigindo a visualização dos discípulos, porque quando eles lhe perguntam quem é o maior no reino dos céus, Nosso Senhor que faz, chama uma criança para o meio deles. E eles que eram homens cheios de personalidade, cheios de caráter, cheios de convicções, de repente Nosso Senhor quebra completamente os critérios que estão nas cabeças deles e traz uma criança para o centro das considerações, para o centro da roda e vai dizer Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornades como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, Nosso Senhor mostra como eles estão completamente errados. É necessário uma conversão, uma mudança, 180 graus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E nós poderíamos de fato nos perguntar, quem é o maior em toda a terra? Qual seria a resposta de acordo com a doutrina católica? Qual seria a resposta de acordo com o bom senso, sobretudo com a fé? O maior nesta terra é aquele que é santo, é aquele que se faz pequeno como o de Nosso Senhor, que é humilde. Este sim está acumulando toda espécie de riquezas, de maravilhas da graça para herdá-las, para gozá-las por toda a eternidade. Então vamos pedir nesse dia de hoje esta graça. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Salve Maria!